Pet TV, um oferecimento, Hospital Veterinário Unifil, acesse unifilhv.com.br Unifil Pet, o plano de saúde com pedigree, Pet Shop Contour, seu pet tratado com carinho E chegou o Rint Vegetais, um produto com qualidade integrada Olá, tudo bem? Seja muito bem-vindo! Pet TV, está chegando, senta, se acomoda e confere só o que a gente preparou para você Pet dúvida, vamos falar de novo de problemas de pele Agora ao redor dos olhos, conscientização Projeto de Educação Animal será realizado na Rede Municipal de Ensino de Londrina Pet beleza, tem mais uma transformação e daquelas, a da Ana Bela Pet Artesanato Gostou dessa caminha? Hoje você vai aprender a fazer em casa E tem ainda Pet Adoção, Pet Desaparecidos e Pet Álbum Não saia daí, porque o Pet TV está só começando Pet dúvida A Márcia Casada pediu ajuda para a gente A Chiara, a cachorrinha dela, tem coceira e irritação ao redor dos olhos Melhora com remédios e depois volta Por que será, hein? Nesse caso, o que é importante? Às vezes avaliar desde quando o animal tem isso Se é desde filhote, se começou depois de adulto Porque nós chamamos de alopecia em óculos ou pele ocular Esses casos que causam só a lesão de pele em volta dos olhos Que pode estar junto com alguns outros problemas no corpo também Mas nós temos vários diferenciais quanto a isso É importante que ela fale assim que trata e melhora Se a gente soubesse com o que está tratando, já ia ajudar Porque em alguns casos tem até algumas doenças autoimunes ou imunomediadas Assim como a gente citou lá da trombocitopenia Algumas doenças que podem apresentar como uma das características Essas lesões perioculares É comum, às vezes, alguns cães com sarna demodésica Apresentar esse tipo de lesão E tem também algumas outras doenças que podem dar essa lesão periocular Às vezes tem fungo oportunista que faz isso Em alguns desses casos, essas lesões formam como se fosse um óculos no animal mesmo Na verdade, elas pegam a pálpebra e todo esse pelo que está em volta dos olhos E muitas vezes essa pálpebra pode inflamar, o que a gente chama de bleflarite E isso acaba dando a coceira E aí também é onde tem um certo risco de quando o animal vai coçar com a patinha Ele machucar a córnea, ter úlcera de córnea E algo se agravar Muitas vezes pode ser um problema que não tem cura Então você tem que ter uma manutenção disso, descobrir o que é Por exemplo, ao mesmo tempo que uma sarna demodésica O tratamento é bem tranquilo para o resto da vida Hoje em dia a gente tem medicações bem modernas para isso Às vezes um fungo pode tratar e ficar curado Às vezes uma doença autoimune O animal realmente vai precisar de medicação a longo prazo Ou até para o resto da vida Projeto de educação animal Secretaria Municipal de Educação, Guarda Municipal, ONG, SOS e Vida Animal Também professores e alunos de veterinária Se uniram para conscientizar as crianças sobre os cuidados com os bichinhos de estimação O nome do projeto é Projeto de Educação Animal O objetivo é prevenir, evitar o abandono e o maltrato aos animais de estimação Quem vai explicar melhor para a gente é a Daniela Ziobi, que é vereadora e mentora desse projeto Qual que é a ideia de vocês? A ideia nossa, Lu, vocês sabem que a gente tem muito índice de maus tratos dentro das casas Então a nossa ideia é formar a cabeça das nossas crianças ainda nessa idade de segundo, terceiro ano Porque eles ainda estão em formação, ainda estão se conscientizando do que é respeito, do que é educação E isso agregar aos animais Eles saberem que os nossos animais precisam de proteção, os nossos animais precisam de cuidados Que os animais são nossos amigos, vêm em benefício Então a ideia é pegar os animais domésticos e também os animais silvestres Porque numa segunda etapa eles vão conhecer os animais silvestres que estão sendo resgatados E que estão também na Unifil e que foram maltratados A arara cega, o saguizinho que perdeu a família Então a ideia é que eles saibam quais os animais que não devem ser nossos Que devem estar na natureza, que devem estar soltos, libertos E os animais que a gente pode ter em casa e como cuidar deles em casa Como dizer ao pai, não, o pai não pode bater Não pode prender Não pode prender, não pode deixar no sol Ele precisa de água, comida, ração, vacina Então a ideia é que futuramente a gente não enxugue gelo como a gente faz hoje A escola Noemi Amalonga é a primeira a receber o projeto Mas outras escolas da rede municipal também vão receber essa visita especial A secretária Maria Tereza Como é esse cromograma que vocês montaram, secretária? Nós montamos para que essa ação aconteça em várias escolas Nós teremos um público ainda esse ano de mil alunos A gente trabalhou bastante no projeto, na elaboração Foi uma ideia trazida pela vereadora que a gente conseguiu mobilizar Porque em torno de criança e cachorro só tem alegria Então é fácil trabalhar um projeto desse Sempre retomando essa questão Poxa, se todo mundo já sabe que é proibido maltratar animal Que isso é crime, não sei o que, por que acontece tanto? Então está faltando uma mobilização, uma conscientização E a gente acredita que a melhor forma disso acontecer É através de levar isso pelas crianças Fazer com que esse assunto entre na pauta das famílias Entre na discussão das famílias A partir do que essas crianças viverão hoje aqui Isso é uma sementinha Eu falo que a gente consegue plantar mil árvores em um tempo recorde Ou 43 mil se eu fosse falar com a rede toda, se desse tempo Então isso dá muito resultado O impacto é muito positivo para a sociedade Quando a gente começa com os pequenos Quem também participa do projeto é o SOS Vida Animal Carol, que é presidente, explica pra gente Como que vai ser a participação de vocês nesse projeto, Carol? Nós estamos aqui para trazer os animais Animais que foram resgatados Animais que passaram por alguma situação que está sendo ilustrada Para tentar ajudar as crianças com o visual Para eles fixarem bem o que foi o ensinado Porque isso fica, às vezes as palavras a gente esquece, mas a imagem não E também apoiar É tudo, conscientização A gente espera que isso que está sendo inaugurado hoje, vamos dizer assim Lá na frente tenha um resultado A gente precisa acreditar nisso Porque hoje, infelizmente, o abandono e os maus tratos estão demais Então se a base de tudo, que é a criança Aprender e poder levar para casa esse ensinamento Será maravilhoso Então o SOS veio, porque é um sonho do SOS, a conscientização Foram feitas reuniões com a Dani, com a secretaria Para dar andamento, porque sozinha o SOS não conseguiria Porque tudo dependemos do voluntariado Então juntou o Unifil, juntou a secretaria, juntou a SOS E se Deus quiser esse projeto vai ser maravilhoso São 15 escolas do município de Londrina E a gente vai falar um pouquinho sobre a guarda responsável Ensinar os alunos como que cuida dos animais Os cuidados com os animais Então são três professores coordenadores E mais os alunos estudantes de medicina veterinária Que também entrarem em contato com esses alunos Para ensinar um pouco eles também Não pode dar chocolate Coisa que a gente come para ele Só frutas E a gente não pode deixar ele na rua Nem abandonar É muito legal É tipo Aprendi sobre os cachorros Eu não sabia muito Que eles possam ter contato também com os animais Então por isso a parceria Tanto com a SOS Vida Animal Tanto com a guarda municipal Que traz os animais do canil Então essa é a primeira fase Passar a informação E trazer o contato da criança com o animal A segunda fase A gente já tem o intuito de levar eles Até o hospital Para que eles tenham contato com outros tipos de animais Contato com o papel do médico veterinário E com os cuidados Conhecendo a instituição Conhecendo o hospital veterinário E poder com outros profissionais Daí na parte médica, clínica, cirúrgica Passar também essas informações Toda criança gosta de um bichinho de estimação Só que ela tem que saber Que o cão tem que ser protegido Ele tem que ser bem alimentado Ele tem que ter carinho Você tem que levar ele para passear Você perde um pouquinho de tempo com o cachorro Então por isso que a guarda municipal Também veio para mostrar Que mesmo um cão de trabalho É necessário todos esses cuidados Daqui a pouco você confere mais uma transformação Surpreendente no nosso quadro PET Beleza? A saúde do seu animal merece o melhor cuidado No Hospital Veterinário da Unifil Seu PET conta com a mais completa estrutura do norte do Paraná Em instalações e tecnologia Ambulatórios, laboratórios Diagnóstico por imagem Área para isolamento Centro cirúrgico E equipe de profissionais especialistas O Hospital Veterinário da Unifil Atende animais de companhia Silvestres e de grande porte Tratando todos como você faz Com carinho e atenção Hospital Veterinário da Unifil Porque seu animal merece o melhor cuidado Quando seu PET precisa de atendimento personalizado Os melhores produtos e serviços de qualidade Qual é a primeira opção? PET SPACE São 10 anos de credibilidade Parceiros e profissionais de excelência Banho, tosa, hidratação e estética canina Diversos produtos desde medicamentos a rações Roupas, acessórios e cosméticos Além de veterinários especializados Com experiência Que primam pelo cuidado E carinho com seu PET O melhor para o seu animal é no PET SPACE Avenida Maringá 2000 E Avenida Higienópolis 1276 Unifil apresenta Primeira Corrida do Coração Dia 5 de novembro no Lago Igapó Percursos de 4 e 10 quilômetros Participe e comemore o Dia Nacional de Prevenção Contra Doenças Cardíacas Inscrições e informações pelo site www.corridadocoração.com.br Corrida do Coração Uma verdadeira prova de amor Todo cachorro quando late pede rinte Não adianta nem tentar nos dar outra ação A gente nem come, brincar não queremos não Só que a gente muda a situação Todo cachorro quando late pede rinte Todo latido é um pedido Preste atenção Saborosa e cheirosa Nutritiva e saudável É prêmio e agrada todo cão Gente, a felicidade em forma de ração Pet, beleza? A gente continua com o nosso quadro de transformação A Ana Bela ficou tão diferente Que até parecia outra cachorrinha Veja só Essa aqui é a Ana Bela A Bela Que foi já atropelada Resgatada E hoje é muito bem cuidada Pelo Adriano Ela que vai participar hoje Do nosso quadro de transformação Carol, e aí? O que você me diz da Bela? É uma cachorrinha muito bonitinha Ela é um pouco medrosa E ele gosta, né? A gente, eu vou respeitar o gosto dele Ele gosta de um cortinho schnauzer nela Ela tem uma misturinha, né? Então um cortinho schnauzer nela fica bonitinho A gente já fez outras vezes Ficou uma gracinha Então eu acho que ela vai ficar bonitinha Com um cortinho schnauzer Certo, e aí neste caso a gente começa por onde? Começar pela tosa Eu vou tirar esse excesso de pelo aqui E manter as características E depois a gente vai pro banho Ok, vamos lá Shampoo hidratante A pele também fica hidratada Então se ele não tira a imunidade natural da pele E hidrata a pele Tem menos propensão a ter fuga A ter infecção na pele A ter alergias O Porio Pet é uma linha muito boa pra trabalhar Condicionador sem enxágue Com andiroba Vai deixar bem hidratado Fecha a cutícula Bem cheiroso E aí, gostaram do resultado? A Bela ficou super diferente Até parece outra cachorrinha Mas vocês viram É a Bela mesmo, né Carol? É, é a Bela Ficou bem bonitinha, né? Esse corte É como ela é uma cachorrinha magrinha, né? Então ela não fica muito magrinha Fica gostosinha pro verão A carinha dela também é bonitinha, né? Que daí dá um estilinho na carinha dela Ela é uma cachorrinha muito bonitinha Engraçado, né? Como uma tosa faz a diferença, né? Faz, faz A tosa faz toda a diferença Rostinho aí, ó Esse detalhe aqui, ó Ficou super diferente Ficou super estilosa E aí, se você acha que o seu pet Também merece uma transformação Já sabe, né? Pode se inscrever na página do Pet TV Londrina No Facebook Também tem a página do Pet Space Tem o nosso e-mail Contato Arroba programa PetTV.com.br Nosso WhatsApp 991559107 Não se esqueça de mandar uma foto E dizer por que ele merece essa transformação Confere só os animais que são desaparecidos E os que estão para adoção A bibita em três meses Foi resgatada quase sem vida Recuperada, precisa de um lar Gosta de brincar E é muito carinhosa Vermifugada Já usa a caixa de areia São sete filhotes Duas fêmeas e cinco machos Com três meses Dóceis, espertos e amorosos A mãe foi resgatada prenha A Maia é super pequena Tem apenas seis quilos E já foi castrada Ama pessoas, mas não se dá bem com gatos Gatinha com aproximadamente oito meses Catrada, dócil e educada São dois gatinhos machos com cerca de 60 dias Vermifugados, já comem ração seca Essa cachorrinha foi abandonada em frente a uma casa É ainda filhote, mas já come ração molhada Hoje tem feirinhas de adoção A do SOS Vida Animal vai ter às quatro da tarde No Pet Shop Cães e Gatos da Madre Leônia A da Amigo Bicho vai até às cinco da tarde No Shopping Quintino E amanhã tem a do Projeto Sete Vidas Das onze da manhã às oito da noite No Shopping Boulevard A preta desapareceu no dia 14 de agosto Próximo ao lar Anália Franco Ela é preta, com manchas brancas no peito E patas caramelo A ponta do rabo também é branca A Zelda foi doada e sumiu há uns três anos Provavelmente na região do Ouro Verde Ela tem quase cinco anos É castrada e tem tatuagem na orelha O Zé está desaparecido desde o dia 6 de agosto Foi próximo ao mufarto da Zona Norte Ele tem oito anos É castrado e assustado com estranhos A família, que tinha acabado de se mudar Está desesperada à procura dele O Bart sumiu no fim de semana No aterro do Igapô É um Yorkshire pequeno e tem um ano Mãe e filha desapareceram no Santa Madalena O Chico fugiu no feriado do dia 7 no Jardim Continental Zona Norte Deve estar perdido porque a família é de Ibiporã Esse cachorro fica na rua Jorge Velho Entre a Brasil e a Duque de Caxias Parece abandonado há bastante tempo Já esse cachorro está perdido na rua Brasil, perto do Mufato Parece bem cuidado Ainda hoje no Pet Artesanato A Leila Lima vai ensinar a fazer uma caminha de tecido Quem tem o Pet sempre quer o melhor para o seu amigo Por isso, segurança e cuidado são essenciais em todo o tempo O Unifil Pet, plano de saúde animal É ajuda garantida nas horas que seu bichinho mais precisa Desenvolvido por especialistas em medicina veterinária O Unifil Pet oferece várias coberturas São três tipos de planos para cães e dois para gatos Todos os planos garantem ampla cobertura preventiva Proporcionando mais saúde e qualidade de vida aos pets de todas as raças Unifil Pet, o plano de saúde com pedigree A globalização possibilita a integração e troca imediata de informações na sociedade contemporânea Com isso, surgem novos modelos de trabalho O Coworking é a união de um grupo de pessoas com essa visão Que trabalham independentes umas das outras Mas compartilham valores dividindo o mesmo espaço Para isso, a Unifil criou seu próprio espaço de trabalho colaborativo Seja bem-vindo à Unifil Coworking Buscamos contribuir para o crescimento profissional de alunos e ex-alunos da universidade Oferecendo condições especiais para utilizar esse serviço É também uma ótima oportunidade para a comunidade externa Conviver com profissionais de diversas áreas em um único ambiente Escolha o plano que se encaixa na sua necessidade E venha compartilhar da sua expertise na Unifil Coworking Pet Artesanato A aula de hoje é super bacana A Leila Lima vai ensinar a fazer uma cama para cachorro ou gato de pequeno porte Você vai precisar de tecido e enchimento Anota aí A Leila está de volta A gente já estava até com saudade dela E para mostrar hoje um negócio super bacana Olha só essa caminha, gente Uma caminha tem até uma almofadinha de ossinho Leila, fala sério Você que fez Isso, eu que fiz, Lu E você vai mostrar para a gente como é que faz? Vou ensinar direitinho como é que faz Muito difícil? Não, muito fácil De material, o que a gente vai precisar? A gente vai precisar de enchimento, Lu Os tecidos, tesoura, fita métrica, uma régua Se não tiver, não tem problema E o molde E os alfinetinhos Alfinetinhos, certo De tecido, que tamanho? 1,30 você vai precisar de 1,30 Aí você pode escolher dois tons ou o mesmo tom A gente vai começar pelo molde Eu usei um pedaço de papel aqui De setenta por setenta e meio, tá? Por sessenta e meio Aí eu vou fazer os cortes, tá? Vou medir aqui do começo até aqui 14 centímetros, tá? Aí aqui ficou com 43 E aqui vai ficar com 33, tá? Aí eu vou fazer assim Eu vou cortar aqui Todas as pontas Ah, tá Essa daí a gente vai descartar Isso aqui a gente vai descartar Eu vou dobrar o meio Tá? Sempre dobrando o meio E vou fazer uma marcaçãozinha aqui, ó Só vou subir um pouquinho Não leve, só bem Baixar Quase uma meia lua, assim, né? Aí eu vou cortar Aí vai ficar o formato que eu quero Tá? Aqui Aqui tá pronto o molde Certo Certo? Posso riscar ou posso já cortar Tá? Aqui como tem o tecido do mesmo tamanho Eu vou cortar Certo Vou alfinetar todas as pontas e vou cortar Aí digamos que Se a pessoa quiser fazer uma caminha maior ou menor É só diminuir aqui a proporção Isso, isso Aumentar ou diminuir Tá? Nós vamos precisar de oito faixinhas, tá? Pra fazer os lacinhos, tá? A gente vai precisar de sete Ela tem sete Por quarenta e sete A gente vai dobrar o meio Tá? E passar uma costura assim Eu passei branco aqui pro pessoal ver Tá? Passo uma costura de fora a fora E uma outra aqui Que aí, Leila, vai ficar então, na verdade Além desse fechamento aqui lateral Uma das pontas também Uma das pontas A outra vai ficar aberta Tá Pra gente poder desvirar Tá pronta as faixinhas Essas marcações são onde vai os lacinhos, Lu? Uhum Tá? Pra mim saber a marcação Eu peguei esse tecido Dobrei Ah Marquei Tá Tá Eu sei que é o meio Essa indicação Essa indicação Aqui também Todas as laterais, então A referência é isso Isso Dobra o meio E aí, marca Pode ser com lápis, né E tal Isso O lado da costura é pra baixo Tá? Aí eu vou colocar aqui E vou embutir ela aqui Então Aí ele fica dentro Ele fica por dentro Tá? Aí ele vai ficar aqui Isso a gente vai fazer todas as voltas Alfinetado, Lu A gente faz a marcação da abertura Pra gente poder desvirar Tá? Então Não fecha tudo Por isso que aqui você não pôs o alfinete também, né? Isso Poderia pôr alfinete pra ajudar Mas aqui eu vou deixar essa abertura Aqui nesse meio Eu dou um pique Bem próximo à costura Tá? E nessas pontinhas também eu corto Tá? Pra ficar bonitinho o acabamento depois, né? Senão ele enruga Dá uma enrugadinha Tá? E agora a gente vai Inspirar Uhum Tá bom? Agora A gente vai fazer as costuras Central aqui Pra Ah A abertura, ó Eu vou na outra ponta Sempre deixo uma abertura um pouquinho mais larguinha Tá? Pra poder enfiar Pra mão poder passar, né? Pra poder passar Depois de cheio Aqui Uhum Aqui eu posso passar alguma costura à mão Tá? Ou A máquina Tá bom? Pra fechar Pra fechar Já encheu Então, Leila Então, Leila Então, Leila Está pronta Está pronta Certo Legal Pode virar Se quiser E aí, né? Aquele mesmo esquema Tem esse lado E esse Que aí a pessoa pode escolher À vontade Qual que ela vai usar É hora de conferir Quem são os nossos astros E estrelas da semana Vem aí o Pet Album A Cristal É a princesa da Jéssica As duas não pertem o programa Epa! A Cayenne Tem 10 aninhos É a melhor amiga da vida Da Andréia A Melody Foi adotada há 6 meses Pela Marilda Olha que fofa O Nick da Jenny É um querido Só não gosta de tomar banho E de escovar os pelos Dá pra resistir? Esse é o Bruce Alegre Comilão Adora dar mordidinhas Na orelha do papai O Diego Do centro A Vilma Tereza Tem 3 anos Vivia nas ruas E tinha medo de tudo Adotada pela Giovana Ganhou uma família E muito amor A Aisha tem 2 aninhos É a queridinha da Erika Cristina A Ziza tem cerca de 3 anos Foi adotada pelo Bruno Duarte Da Gleba Paliano Zeus e Latifa São os filhos peludos Da Ivone Duarte Olha quem passou pra dar um oi O Ozzy Da Denise E da Gabriela E aí você já mandou foto O vídeo do seu pet Não? O que é que você está esperando? Manda logo Tem a página do Pet TV Londrina No Facebook Tem o nosso e-mail Contato Arroba Programa PetTV .com.br Tem também o nosso Whats 99155 9107 Curta Compartilhe Deixe uma mensagem Uma dúvida Uma sugestão de matéria Também Que tal? Agora se você já mandou foto Ou vídeo Seu pet não apareceu por aqui Calma Fique tranquilo Tem espaço pra todo mundo É só ficar ligadinho No Pet TV E os agradecimentos especiais Dessa semana Vão para hein? A Ivone Duarte A Ana Beatriz E a Giovana Tânia Cristiane Dias Jéssica Andréia Marilda Jenny Diego Giovana Érica Cristina Bruno Duarte Denise Gabriela Cris Sampaio Meus amigos Rony Henrique Sandoval Perão Também os aniversariantes Da semana Jefferson E o Alisson E o Amoto O Pet TV de hoje Tá terminando Mais uma vez Muito obrigada Pela sua companhia Espero que você tenha gostado O que você já sabe né Tudo aqui é feito com muito amor E carinho Então até o próximo programa Tchau, tchau 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 Legenda Adriana Zanotto